Olá, galera! Eu sou o professor Toide, professor de Biologia e da área de Ciências da Natureza. Se você está aqui comigo é porque você está no meu canal Pergunta para o Toide. Posso pedir um favor a vocês? Se inscrevam nesse canal, pois a aula de hoje é sobre filo molusca. Mas antes disso, eu preciso dizer a vocês que visitem o canal do meu amigo de Química, o Sr. Frank. Frank Química. Leia as descrições abaixo e você vai conseguir ter acesso ao canal dele. Olá! Seja bem-vindo ao canal Frank Química. Eu sou o Franklin Magalhães. Meus alunos me chamam de tio Franklin. Bom, nós vamos começar então aqui, molusca, falando da introdução. Um animal que apresenta corco mole. Por isso, é a tradução da palavra molusca. E além disso, eles são eometazoários, o que significa que apresentam tecido organizado, tecido verdadeiro. Consequentemente, apresentam órgãos eometazoários. Lembrando que poríferos, que não compete ao filo que nós estamos falando, porífero é um grupo chamado parasoário e os demais eometazoários. Portanto, o filo molusca se enquadra muito bem neste quesito, ok? Apresenta uma cabeça, sim, cefalização. E o animal que apresenta uma cabeça, consequentemente, apresenta simetria bilateral. Causa, consequência. A presença de uma cabeça traz como consequência a simetria bilateral. Então, o corpo dos moluscos, via de regra, cabeça, pé e massa visceral. Vamos lembrar, por exemplo, do polvo que apresenta uma cabeça gigantesca e seus pés modificados em tentáculos. Compreende o que eu digo? Além disso, esse corpo mole precisa ser protegido por uma concha. Essa concha protetora é feita de carbonato de cálcio e secretada por uma dobra da pele chamada manto. Agora eu vou falar com vocês as características embriológicas. Eles são animais triblásticos, ou seja, apresentam os folhetos germinativos ectoderme, mesoderme e endoderme. Além disso, são classificados como protostômios, animais que desenvolvem a boca. E são esquizocelomados, cuja cavidade é formada a partir de fragmentações da mesoderme. O contrário de esquizocelomado seria o enterocelomado. E os animais enterocelomados são equinodermos picordados, molusca, anelídeos que não competem a aula e artrópodos são esquizocelomados. Apresentam uma cavidade onde vai habitar os órgãos. Bom, vamos falar então das classes, não é verdade? Existem aí cinco classes, mas eu vou enquadrar as três principais, ok? A primeira classe é a classe gastrópoda, onde apresentam seres como caracóis, lesmas, escargôs. É uma classe importante na culinária. Vejamos aí, por exemplo, escargot, ok? Caracóis apresentam uma concha externa. Aqui, um belo exemplo de dois caracóis. A outra classe que a gente pode colocar é a classe pelissípoda, ou seja, es na forma de machado. Também chamada de classe bivalvea, compreende o que eu digo? Essa classe pelissípoda ou bivalvea apresentam seres como as ostras e mexilhões, pois a concha dividida em duas valvas, aí o termo bivalvea. É importante você conhecer essa classe. E corresponde à classe que fabricam a pérola, que na verdade é um mecanismo de defesa contra agentes estranhos que ficam no manto. Pérola. Lembrando que a pérola torta é chamada barroco, inclusive aquela escola literária que você aprende com o seu professor de literatura. Bom, os bivalves, que são seres aquáticos, eles apresentam brânquias. E essas brânquias apresentam duas funções. Uma é respiração e a outra é na filtração. Atuando, portanto, também no sistema digestório. E a terceira classe mais importante é a classe cefalópoda, ou seja, pés na cabeça, tentáculos na cabeça. Eu estou falando de polva, lula. Então, é uma classe também importante, porque são os moluscos mais evoluídos. Além disso, nós podemos colocar aqui para você e apresentam um sistema circulatório fechado e são animais dióicos, ou seja, apresentam o macho e a fêmea. Nesta classe, apresentam bico na boca, bico corno, de queratina, e uma glândula de tinta, que é uma glândula de defesa, que em situações de perigo é liberada uma substância de tinta, que escurece o meio aquático, e o polvo e a lula aproveitam para fugir. Cromatóforos estão presentes, responsáveis por fazer a modificação da cor conforme o ambiente. São excelentes animais para camuflagem. Vamos adentrar agora a parte de fisiologia. Em relação ao sistema digestório, nós temos aqui a presença de pâncreas e fígados fundidos num único órgão, chamado de hepatopâncreas. Apresentam boca e apresentam ânus. Logo, o sistema digestório é completo. Uma grande parcela de moluscos apresenta uma língua raladora, rádula, exceto os bivalves ou telecípulos, postras e mexilhões, que por serem filtradores, não apresentam essa rádula. Já na parte de sistema circulatório, vamos deixar bem claro que no filo molusca apresenta dois tipos de representantes. Aqueles que apresentam a circulação aberta, que está do lado esquerdo, e aqueles que apresentam a circulação fechada, que está do lado direito. Tudo bem? Assim sendo, é importante deixar claro que os únicos moluscos que apresentam circulação fechada, do lado direito, é o grupo dos cefalópodos, polvo e lula. Já no sistema respiratório, a respiração pode ser cutânea, tegumentar, branquial ou ainda pseudopulmonar. Nós chamamos pulmonar. Na verdade, eu, o Toide, chamo pseudopulmonar porque é uma cavidade da concha e do manto, cavidade paleal, que funciona como se fosse um pulmão. Veja que nessa imagem nós temos uma ostra aí, e ostras apresentam o sistema respiratório branquial. Lembrando, novamente, que as brânquias têm dupla função, respiração e, na parte da digestão, filtração, retendo as partículas que atravessam essas brânquias. Galera, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, acompanha aqui no canal Novos Vídeos, não perca, se inscreva. E, é claro, siga os demais canais do Pergunta pro Toide, no Facebook, no canal YouTube e também no Instagram. Um abraço!